A nossa história é uma história de fé. Eu agradeço muito a Deus por ter conhecido Ele, porque Ele é o homem da minha vida. A nossa história é uma história de fé. Porque sei que Deus me colocou no teu caminho, que você é um presente de Deus pra mim.